Essa época de frio e de férias escolares é mais complicada nos hemocentros. A doação de sangue cai bastante porque muita gente vai viajar ou passa o dia inteiro com as crianças. Para tentar então equilibrar a balança, os bombeiros vão começar hoje a campanha Bombeiro Sangue Bom. E olha que legal, hoje é o dia dos bombeiros, nossos heróis de verdade. Vamos falar então ao vivo com a repórter Patrícia Brinjel, que está lá na Fundação ProSangue, na região da Avenida Paulista. Oi, Patrícia, bom dia, tem Bombeiro Sangue Bom formando fila por aí? Olá, Monalisa, bom dia, bom dia a todos. Já tem alguns bombeiros, já que sim, não por acaso, eles são super respeitados, admirados, é uma profissão e tanto, né? Estão mais uma vez aqui cumprindo essa missão de salvar vidas, doando sangue, já tem alguns doadores aqui, voluntários. E hoje começa a campanha, né? No ano passado, a campanha, durante todo o ano, foram doadas 25 mil bolsas. Durante essa campanha, Sangue Bom. E para esse ano, Capitão, o que vocês esperam? A gente espera tentar bater esse recorde, foram mais de 153 mil doações de sangue. Pelo simples fato, o Corpo de Bombeiros socorre mais de 800 pessoas por dia. E aí os resgates com vítimas extremamente graves. E agora imagina a gente chegar com uma vítima num pronto-socorro e não ter sangue-estoque para uma cirurgia de emergência. Então a gente precisa da ajuda das pessoas para a gente regularizar esse estoque e deixar a situação tranquila. E aqui é muito rápido, né? 30 minutinhos, as pessoas fazem um cadastro rápido, mostram a identidade, fazem um teste de anemia para saber se está tudo ok para doação de sangue, passam por uma triagem para saber se aquele sangue não oferece nenhum risco também para o receptor e depois já sentam ali nas cadeiras e se preparam para a doação de sangue. São 450 ml de sangue que podem realmente salvar muitas vidas e fazer a diferença. Nesse mês de julho o estoque está baixíssimo aqui na Fundação ProSangue, mas ocorrem muitos acidentes, inclusive nas estradas, né, Capitão? É, são vários acidentes, principalmente acidentes de trânsito. Por isso que a gente precisa da ajuda das pessoas para deixar essa situação confortável e aí ter sangue em estoque aí para cirurgias emergenciais. E não é só o corpo de bombeiros que pode doar, não, né? Todo mundo que está em boas condições de saúde pode ajudar. É, é fácil, você em boas condições de saúde, mais de 50 quilos, de 16 até 67 anos, compareça ao Hemocentro qualquer um dentro da sua cidade e fale que você vai participar da campanha dos bombeiros para computar, para a gente ver qual a região do estado que mais doou sangue. Ok, Capitão, muito obrigada e parabéns, né, a todos os bombeiros do Brasil, Mona Lisa. Claro, uma reunião de sangue bom. Patrícia e os nossos bombeiros do bem. Obrigada, Capitão. Obrigada, Patrícia.